Vamos começar agora o nosso projeto, e o nome desse projeto é a Little Invest, como se fosse um site de investimento, onde você faz a sua conta e tal, vai ser um aplicativo web, um site na web, normal. Então a primeira coisa, eu posso definir o tamanho que eu quero para ele, vocês podem escolher o tamanho que quiser, eu vou usar 1280 e começar com 720 de altura, mas a altura a gente vai mexer. Mas o que vai ser importante aqui, que eu vou manter, vai ser sempre a largura aqui de 1280, estou usando mais ela porque é o formato aqui do vídeo, normalmente eu geralmente uso 400 de largura, mas isso não importa. Clico aqui então, selecionei aqui 1280, 720, clico, então ele já tem aqui o meu primeiro, vou botar aqui o nome desse, dois cliques, e vou botar de home, que é a home do site. Eu vou só ajustar aqui agora o grid, vou ajustar ele para 12 colunas, normal, o gutter 30, que é aquele que a gente já definiu, o edif 70, e aqui de um lado para o outro, se você não conseguir, se aqui tiver errado, por exemplo, tiver, sei lá, qualquer um número errado, você bota aqui 30, você vai ter que definir aqui, está vendo? Então você vai ter que botar 55 aqui nessa distância entre esse e esse lado daqui, beleza? Então está o nosso grid já selecionado, eu posso salvar esse arquivo como little invest, salvo ele. Agora vamos fazer o download da tipografia que eu vou utilizar, a tipografia que eu vou usar é a EBM Plex, e essa daqui, SANS, que é a sem serifa, não é a mono não, que é a mono de passada não, é essa daqui, SANS. Clica aqui no mais, para adicionar ela, ele vai adicionar a família aqui, isso daqui eu estou no Google Fonts, vai adicionar a família, e você pode vir aqui direto e fazer o download. Aí você pode instalar aqui, eu abri, você pode instalar isso aqui direto no Mac, dois cliques e instala, o meu já está instalado, ou no Windows você clica com o direito e clica em install, e vai instalar. Aí fecha, fecha, o ideal é fechar e abrir novamente aqui o arquivo, porque quando você instala uma fonte nova, tem vezes que ele não pega direto, mas no meu caso aqui eu já tinha instalado, então não preciso. Se eu apertar aqui o T, e escrever qualquer coisa aqui, vamos ver se ele tem aqui, IBM, então tem aqui a IBM SANS, que vai ser a que eu vou utilizar para o site, então está correto. Posso deletar isso daqui, volta, deleto, agora vou salvar isso, e vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui de recursos, que a gente vai utilizar direto no nosso site. Então primeiro eu tenho fotos, vai ter um momento que eu vou ter uma citação, então eu tenho uma foto aqui normal, que eu peguei aqui do site Unsplash. É o site que eu uso para pegar foto, porque todas as fotos são gratuitas e você pode fazer o que quiser com elas. O segundo recurso aqui, são os SVGs, que são ícones que eu vou utilizar no site. São esses ícones daqui, olha, esse, esse, todos esses ícones também são gratuitos, naquele site lá que eu mostrei para você, o XStreamLine. Eu mostrei para vocês o link, você já tem o link aí. Pode fazer o download aqui, você baixa direto, e é tudo gratuito para utilizar. Eles têm cores diferentes, eu vou utilizar essa cor daqui, que é Duotone. Mas vocês vão ter direto esses arquivos aqui para download também. O próximo recurso aqui são os textos, e isso que vai ser interessante, a gente não vai ter que perder tempo digitando texto. Eu já tenho todos os textos aqui que eu vou utilizar, a maioria pelo menos, que eu vou utilizar durante o site, e a gente vai só fazer arrastar ele para a nossa interface. Então é isso quanto ao início, na próxima aula a gente já começa a desenvolver.